Tentou e fez o mal Se eu começar a jogar bem Se eu conquistar alguma coisa Eu já consigo me recuperar Olha aí o time do Guarani tentando E conseguindo uma Vamos, chegando a bola, batida a trave Mas antes de ver essa disputa aí Olha só a chegada do Guilherme Pelínsito do José Falta, claríssimo Ele entende quando vai com uma jogada de bola Na sequência, sai a falta que o dedo colocou E também a falta, mas olha a repetição O jogador passa longe da bola O José de Alba dominada, quando é muito claro Ele em cima não deu E aí na sequência saiu a falta Tem um novo corpo Seguindo, pelo menos nessa última jogada Quebrar a linha de defesa do Guarani Que chega com perigo Do cruzamento Tocam a bola no Camacho Sobrou a bola pro Bozzelli Ganhou o passe do adversário E chutou na pade E o Corinthians vem de novo Boa bola Grande bola do Cantilho Dentro da grande área O Everaldo Tava lá e não conseguiu fazer um gol Descanteio Luan abriu a cobrança O Gil chegou O rebote do Cantilho Pega o goleiro Cantilho com o Luan Cantilho A abertura pro Wagner Ficou um pouco mais claro Nossa Olha o Bozzelli Sobe antes E toca Agora Bateu o Piton Faz a bola Fazer uma curva Tirou a linha Tentou pegar o rebote O Piton Essa passou perto A última que seja Montagem É uma montagem do Guarani Um time que mostra Uma eficiência defensiva Então o 407 agora Fazer o gol Pra mudar essa história Ainda tem Corinthians Piton Bola Foi fechado Bora voltar Pra dar um tapa E ela bateu nos amigos Ela bateu ali no grupo Agora ligou o Marientos Consegue cair agora Do pé do do Matilha Lance perigoso Foi o Marientos A devolução pra dentro Da grande área